As instituições obviamente querem continuar a produzir a crise climática e obviamente querem continuar a lucrar com isso. O facto de haverem dezenas de milhões de crianças deslocadas nos últimos anos por causa da crise climática está dentro do plano deles. O que nós estamos a dizer é que é preciso um plano alternativo. Mas neste momento o que estamos a dizer é que existem limites sociais, físicos, climáticos que estão a ser quebrados também. Os direitos das pessoas estão a ser quebrados sistematicamente. Há pessoas a morrer e há casas a arder e a serem inundadas e efetivamente as que restam as pessoas estão a ser despejadas porque o preço da habitação continua a subir. É preciso um plano para a paz, para a justiça social, para desarmar a economia. Estamos a reivindicar isso e precisamos que as pessoas se juntem em resistência porque efetivamente, se não forem elas, ninguém vai ser. Eu tenho que trabalhar, jovem. A tua sorte é que eu não estou aqui. Eu tenho que trabalhar para alimentar os meus filhos. Se tu não tens, eu tenho. Niga, estás aqui. Estás a fazer perder tempo a quem não tem culpa. Façam alguma coisa, mas façam a quem faz alguma coisa, não é o povo. É, mas tem que trabalhar para me deixar e participar. Eu sei, porque eu já estou assim, eu acho que... Pessoas e comunidade para estarem maturados, existem pessoas de trabalhar, há pessoas com compromissos, pessoas com risultas médicas. Isto quebra com normalidade, isto obviamente choca com a expectativa das pessoas. Obviamente se uma pessoa está a tentar chegar ao trabalho, se está a tentar ir pôr os seus filhos à escola, está simplesmente a tentar viver a sua vida em normalidade, vai ser estressante. Neste momento a única resposta que as instituições que estão a produzir o colapso climático conseguem dar às pessoas que resistem contra este colapso é detê-las e é agredi-las. Portugal dá 3.3 milhões de euros todos os dias, segundo o Fundo Monetário Internacional, à economia fóssil. É totalmente absurdo. Existe um novo projeto para um aeroporto, para um gasoduto, para a expansão do terminal fóssil em Sines. Isto é, em plena crise climática, querem investir mais em combustíveis fósseis. A Galpo tem contratos até à próxima década para a exploração de gás noutros países. É absolutamente louco. Por outro lado, sabemos também que, para além de parar estas coisas, nós precisamos de reforçar altamente todos os serviços da sociedade que estão espartilhados. É preciso 100% eletricidade renovável até 2025. Isso é até daqui a nada, mas são os limites que a ciência coloque, efetivamente, e que estão a ser quebrados sistematicamente. São precisos transportes públicos de qualidade, coletivos, gratuitos, elétricos, que, de facto, cortam emissões e conseguem garantir que as pessoas chegam aos sítios onde têm de chegar com eficiência e de forma muito mais barata do que têm hoje. É preciso uma gestão da floresta e da indústria completamente diferente. É preciso mudar totalmente a forma como a sociedade está conceptualizada porque a crise climática tem de estar no centro desse debate. com muito para salvar.